DJ Murilo LT Pro começo das ideias, cê tá errada, cê tá errada né Quando eu voltar nós conversa sem pedir cara fechada qual é Ameaça sumida é minha vida, quando ela surtada nisso Forte abraço mina, eu te amo mesmo Mas quando eu voltar nós resolve isso Tava de polo, da lacoste e roneteira, juju com a lente vermelha Arranquei na primeira, joguei a segunda, cê não me viu mais de terceira Hoje eu faço um peão Saí pra trombar meus parceiros, jogar um bilhá queima aquele do bom E se você mandar mensagem pro papo que não seja pra xingar Deixa minha mente fluir e desestressar Chegar não vai se acertar Quando eu chegar não vai se acertar Mas eu vou ter que falar pro começo das ideias, cê tá errada, cê tá errada né Quando eu voltar nós conversa sem pedir cara fechada qual é Ameaça sumida é minha vida, quando ela surtada nisso Forte abraço mina, eu te amo foda Mas quando eu voltar, mãe resolve isso Toda furtada de cara fechada e os carais Perguntando aonde você vai Tô na quebra, mais tarde nós resolve o que ficou pra trás Fecha comigo, mas quase não entendi o corre do pai Liga e depois volta atrás Me liga, tô tendo te ver eu falando demais Tomando atitude isolada, cheia de conversa apurada Disse que as amigas me viam ontem no barco louco com as perturbadas Cunhada, tô chucada brava, nem era eu lá na parada Cê tá agindo nem moço, só tá no eu, moço não, tava de quebrada E aí, eu tava de quebrada E aí, pro começo das ideias, cê tá errada, cê tá errada né Quando eu voltar nós conversa sem pedir cara fechada qual é Ameaça sumida é minha vida, quando ela surtada nisso Forte abraço nega, eu te amo mesmo, mas quando eu voltar nós resolve isso Ameaça Woo! 2x 4x 5x 5x 94x grataré 95x 1x 5x 2x 3x 打 2x 4x 3x 4x Acesse Zika, funk.net, que as piranha se derrete Anderson Sávio e MK, tá fechadão aí moleque